Olha só pessoal, que maravilha pessoal, olha só que look bonito aqui, diferenciado de tudo. Brusinhas aqui pessoal a partir de 20 reais, temos brusinha de 25, temos bolsinhas aqui a partir de 25 reais também. Uma maravilha, um mais lindo que o outro. Eu tô falando sabe de quem? Vocês vão saber agora. Estou aqui no Moda Santa Cruz, no setor azul. Pessoal, eu tô falando aqui, ó, Moda Feminina. O telefone nosso tá bem aqui, ó, 81 Pernambuco, 9 na frente, 9808-2465. Pessoal, olha só essas brusinhas. Essas aqui, ó, de 25 reais apenas, bem bonitas, bem acabadas, diferenciadas aqui, como vocês estão vendo. Olha só que show. E também pessoal, essas daqui a gente tem uma promoçãozinha rápida de 20 reais, essas que estão pra aqui. Então, decora aí o modelo e pede. Poucas unidades, vocês viram, ligou e pediu. 20 reais apenas aqui, ó, muito legal, bem bonito, diferenciado aqui, ó, do de bola. Olha só que rei aqui. Olha só que lindo. Tá vendo que bonito? Olha só que legal. Olha aqui, com brilho diferenciado, bem bonito. Show de bola, muito legal. Temos esse shortinho aqui, que é muito bonito. Que shortinho, mano? Tá de quanto? Esta, tá de quanto short? 25. Pessoal, 25 aqui, bem bonito, trabalhado na pedra, como vocês estão vendo. Olha só que legal. Eu gostei demais, essa calça, bem bonito. 45 aqui, pessoal. Olha só que legal. Olha só que legal. Olha o detalhe. Show de bola, muito bom. A saia que vocês viram, tem ela aqui, de longa. Olha ela aqui. Tá vendo ela aqui? Olha só que legal. A saia prinsada, estamos em conta, muito simples e ela aguenta ao mesmo tempo. Tá vendo que legal? Olha só que legal. Pessoal, lembrando. Pessoal, lembrando, as brusinhas aqui, ó, 25 reais, como vocês viram. Agora eu quero mostrar a vocês isso aqui. As bolsas aqui, pessoal, a partir de 25 reais, qualquer uma delas aqui, de 25 apenas. Uma mais linda do que a outra, como vocês estão observando, estão vendo. Bem bonito. E temos ela aqui também. Olha só a quantidade. 25 reais, 25 reais, 25. Olha só. Vou mostrar assim. Olha só. Olha só as cores. Tá vendo as cores? Olha só que legal. Que legal. Olha essa. Bem bonito, bem diferente. Várias cores diferentes. Olha essa rosa. Olha esses modelos aqui. Bem legal. Show. Que bom. Os modelos vão mudando, né? De acordo. E temos a infantil. Olha a infantil, a coisa mais linda. Olha, pessoal, a infantil aqui. Bem bonitinho, né? Legal, muito legal. Várias cores. Então, uma orelhinha aqui, ó. Deixa eu abrir um pouco da tela. Já tá muito assim. Olha, isso aqui também é uma bocinha, do ursinho. Olha, uma bocinha também aqui com o ursinho. Já viu? O baby indo pra escola com a mochilinha dessa nas costas, que o ursinho vem junto. Olha que fofo. Olha que fofo. É um coelho, meu pai. Lovinho. Um coelhinho bem fofinho, bem gostoso. Então, vermelhinho. Temos o laranjinha aqui, ó. Olha o laranjinha. Bem legal, bem bonito. Olha que fofo. Muito lindo. Aqui é os cachorrinhos pudos. Olha que fofo. Muito bonito, muito bonito mesmo. Show de bom. Como é essas bolsas infantis? R$ 20,00? Nossa, é muito barato. Pessoal, R$ 20,00 apenas. Olha só que legal. O teu caderninho aqui vai. Olha só as bolsas. Pessoal, R$ 20,00. Olha só as bolsas, olha só as bolsas, olha só as bolsas. Várias cores diferentes. Trabalhado na pedra aqui, bem bonito. Esse cinto está de quanto? Está de 20,00. Pessoal, R$ 20,00 aqui o cinto. É, R$ 20,00. Tudo trabalhado aí, bem bonito, bem diferenciado. Olha só. As cores diferentes também. Bem legal. Show de bola. Muito legal mesmo. Muito legal mesmo. Olha só o que foi. Show de bola. Muito bom. Muito bom mesmo. Ô mãe, a partir de quanto para enviar para as excursões? Das peças? Ser surtida. Excursões, transportadora. Correios. Faz correios também? Faz. Pessoal, olha só que oportunidade. Fazemos correios também. Então, chega junto. A promoçãozinha rápida ali de R$ 20,00. As outras aqui de R$ 25,00 e as bolsinhas de R$ 25,00. Uma variedade enorme aqui. Então, é isso. Pessoal, olha só aqui o nosso contato para vocês ligarem para a gente. Pessoal, temos o Estragão também. Estragão. Não tem Estragão não, mãe? Vai ter o Zap, né? O Zap manda o catálogo, não é isso? Pronto. Excelente. Pessoal, oito, um Pernambuco, nove na frente. Noventa e oito, zero oito, vinte e quatro, meia cinco. Moda, cento Santa Cruz, setor azul, rua D. O box vinte e nove, trinta e um, tá bom? Então, pessoal, vai lá no Face, na Cíntia, Cavalho, Modas, tá bom? Então, é isso. Moda feminina é o contato. Olha só a nossa marca aqui, ó. Bem bonita. Tá vendo? Então, é isso. Bye, bye. Pessoal, lembrando, ao comprar o pedido, estive através desse contato, vai ligar o carinho da sua nascedora. Como eu sempre falo, né? A gente tá o Dubai desse confecimento. Então, é isso. Bye, bye. Tamo junto. Olha só que coisa linda. Lembrando, temos calças, shorts, brusas, bolsas. É... Para as meninas e para as crianças também, botar seu caderninho e ir estudar. Então, bye, bye.